Ele surgiu como uma grande promessa do futebol brasileiro Brilhou com a camisa das seleções de base desde muito novo Depois de surgir como um raio no Vasco, ele rapidamente foi pra Europa Hoje, a volta dele ao futebol brasileiro tá muito próxima E por opção do jogador, viu? E a informação é de que ele já tá fechado com o gigante brasileiro Mas por que ele tá voltando pro Brasil? Pra qual time ele vai? De quem é essa informação? Fica tranquilo que eu vou te contar Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal ainda Bom, amigão, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho E assim você recebe mais vídeos como esse e fica ligado em tudo do futebol, beleza? Agora, chega de conversa afiada e vamos lá pra informação O atacante Paulinho, ainda jovem, que pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha Estará de volta ao futebol brasileiro em 2023 Em fim de contrato com o clube da Bundesliga A cria do Vasco, o menino que nasceu no gigante da colina Vai ser o primeiro grande reforço de peso de um gigante do futebol brasileiro Em outubro, depois do empate entre o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid Pela Liga dos Campeões O Paulinho saiu de campo e deu uma declaração da seguinte maneira É uma possibilidade voltar ao Brasil O que eu posso afirmar é que em janeiro eu vou assinar um pré-contrato com outro time E todos vão ficar sabendo pra onde eu vou O Paulinho estreou pelo Vasco muito cedo, em 2017 já estava entre os profissionais Ele já estava no clube desde 2010, quando tinha 10 anos E era a grande promessa do gigante da colina Pelo seu destaque no Vasco e também pelas seleções de base do Brasil Paulinho foi pro Bayer Leverkusen da Alemanha assim que completou 18 anos Infelizmente o jogador sofreu muito com lesões e não conseguiu se firmar no clube alemão Foram apenas 79 jogos, 9 gols marcados e apenas 5 assistências A qualidade de Paulinho não se discute Joga muito a bola Mas as lesões, a gente tem que concordar Atrapalharam demais a sua carreira De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, Paulinho será o primeiro reforço do Galo pra 2023 O Atlético já tem um acordo verbal com esse jogador O qual o atleta pretende respeitar É um acordo verbal, não existe nada assinado O Paulinho já tem esse acordo com o Atlético e deve assinar o pré-contrato em janeiro de 2023 Paulinho, como a gente já disse anteriormente, será o primeiro reforço do Galo pra próxima temporada O jogador que tem contrato com o Bayern até julho no ano de 2023 É esperado na cidade do Galo em 2023 pra passar por exames e assinar o contrato A expectativa é que o Paulinho se torne a contratação mais importante do futebol brasileiro no ano que vem Antes do Atlético havia mais clubes aqui do Brasil interessados na contratação do Paulinho O Palmeiras do Abel Ferreira era um dos interessados Inclusive, houve rumores apontando que o Paulinho tinha escolhido o lado verde da força pra poder atuar Todavia, isso não passou de rumor, tá? O Paulinho vai ser grande reforço do Galo O Corinthians era outro interessado também E acabou se afastando pra não entrar em leilão E também pesou o histórico de lesões do atleta Apesar de tudo isso, o Paulinho é uma grande contratação Tem só 22 anos, cara E muito tempo pra jogar e até mesmo render Um negócio com muito lucro no futuro pro Galo Apesar de toda a credibilidade do Thiago Fernandes É importante dizer que o empresário do jogador Avisou que ele não tá negociando com ninguém E que só vai começar a falar sobre isso em janeiro E essa fala cabe perfeitamente Até porque, vocês sabem, por questões contratuais Antes disso, o Paulinho é proibido de assinar pré-contato com qualquer clube Uma grande contratação pro Galo Em um ano que vai ser de suma importância pro clube mineiro Mas se você gostou dessa notícia Bota fé na informação Tá alegre? O Paulinho teria vaga também no seu time? Deixa aqui nos comentários Não esquece, claro, do like no vídeo E quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu e tchau, tchau